Música Boa tarde a todos, está no ar o programa TV Inovadora para toda a nossa região, através da TV Carajás. Conversamos hoje com Simone Colli, da Faculdade Integrada, diretora acadêmica, e Cristina da Mota, empresária da Campo Lustres. Antes de iniciar as nossas entrevistas, começaremos com os aniversariantes da semana, a nossa homenagem tradicional. Primeiramente, Cris Grugel, das Grugel Seguradoras, da Macromídia Exterior, que é a irmã do nosso amigo Claudemiro Grugel. Diego Reis Pereira, nosso jornalista esportivo e funcionário da Prefeitura Municipal. Diana Pereira, do Raio X Corpa, aquela simpatia toda que recebe o pessoal no Raio X. Edson Mundim Ferreira, o nosso competente companheiro de profissão da Unimake Softwares. Gustavo Geraldino, ex-alunos do curso de TSI, Tecnologia em Sistema de Informação, e que está em Maringá. Humberto Ferreira, aluno de veterinária, que trabalha na Faculdade Integrada. João Carlos Miota, com o seu prêmio aí, um grande peixe. João Simar Assis, aluno de Ciências Biológicas. E Kerem Prado dos Anjos, a nossa apresentadora do Espaço Mulher, e companheira de estudo no primário, no Colégio Estadual há alguns anos, não é Kerem? Também, a homenagem ao meu sogro, o Valdo de Oliveira, nós não encontramos alguma foto, mas um grande abraço aí ao pai da minha nobre esposa, a Franciane, que completou novidade na última sexta-feira. Iniciaremos então a entrevista com a professora, doutora, diretora acadêmica, Simone Jurema Ruggeri Chucheta Colli. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Valeu, a Simone tem um nome comprido, ela compete de igual para igual com a Franciane, que também tem cinco nomes, né? Mas é bem mais fácil já falar Simone Colli, por ter a Cantina de Colli, também já faz um comercialzinho da Cantina de Colli, que é uma referência em nossa cidade, né Simone? É, como sempre, a Cantina de Colli é uma referência na área de massas, e nós estamos continuando o trabalho do meu sogro. Legal. Simone, hoje, aos telespectadores que entendem um pouquinho da grade hierárquica, vamos dizer assim, do integrado, então temos os professores, dos professores cada curso tem o seu coordenador, e existe uma pessoa que coordena os coordenadores. Essa pessoa é a diretora acadêmica, que no caso é a Simone. Simone, quais são exatamente as suas funções como diretora acadêmica da Faculdade Integrado? Bom, exatamente essa composição hierárquica que você comentou. Na minha função de diretora acadêmica, eu trabalho ligado exclusivamente com a parte pedagógica. Então, com a parte de matrizes dos cursos, acompanhamento pedagógico, índice de aceitação pedagógico dos alunos, professores, elaboração de provas, aprovação em concursos, notas institucionais, e esse é o meu trabalho, ligado à parte pedagógica. E com isso, eu tenho um trabalho diretamente ligado aos coordenadores de curso, e os coordenadores repassam, então, todo esse questionário que nós fazemos ao longo do ano para os professores. E aí a instituição tem uma linha, um modelo pedagógico a ser seguido, de forma, então, que cada curso tenha a sua especificidade, mas trabalhando num único modelo pedagógico. Ok. E uma novidade que houve no último ano foi a adoção de um novo modelo pedagógico. Um modelo mais, um modelo inovador, com algumas novidades que, e a gente sabe que muitas vezes as novidades são questionadas. Às vezes, se é muito bom ou se é muito ruim, ou se, o que será da gente, como aluno ou como instituição. O que mudou exatamente nesse novo modelo pedagógico? Bom, Pedro, se eu perguntar para você, o mercado de trabalho, ele teve uma mudança grande nos últimos anos? Com certeza, Pedro, né? Então, para um profissional ser aceito numa grande empresa, ser aceito no mercado de trabalho, quais será que são os quesitos necessários? Claro que o conhecimento técnico na área é um quesito indiscutível, né? Todo profissional tem que ter. Mas, além disso, hoje em dia, o mercado exige outras habilidades. Por exemplo, trabalho em equipe, liderança, ética, visão de mundo. E é isso que a Faculdade Integrado inovou. Então, além do conhecimento técnico na área de formação dos alunos, o que a Faculdade Integrado vem desenvolvendo muito bem desde o seu início, desde 1998, essas outras quatro habilidades foram inseridas nesse modelo pedagógico novo que nós iniciamos em 2011. Então, a partir de 2011, nós estamos fazendo um treinamento com todo o nosso corpo docente para inserir na matriz curricular essas habilidades novas e, assim, capacitar os nossos alunos para esse novo modelo do mercado de trabalho. Ok. Existe agora, recente na Globo, uma matéria que passa no Jornal da Globo, chamado Trabalho 2.0, onde mostra novos modelos, empresas onde os departamentos são organizados de formas diferentes. Então, a gente percebe uma mudança geral. Pessoas que, às vezes, trabalham em casa como freelancers, coisa que não existia antigamente com tanta intensidade. E, muitas vezes, a gente esquece também do lado da formação como cidadão. Igual você mencionou mesmo, o lado ético, o lado de entender a sociedade, o lado de como se portar no mercado de trabalho, um pouco de visão geral. Não é porque a gente está num curso técnico que pode se fechar também para aspectos gerais. Português ou, de repente... Questões econômicas do mundo, questões ambientais. Contábeis. Exatamente. É o que eu falo para os alunos. O médico não trabalha sozinho no hospital. Ele tem o farmacêutico, o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo, o administrador, o sistema de informática. Então, todas as áreas de formação, elas trabalham de forma agregada. Existe uma liderança nessa equipe. Então, trabalho em grupo, liderança, é uma questão essencial para toda a profissão. Exato. Simone, você também é avaliadora do MEC. Eu lembro que, quando eu trabalhava no integrado, você, de vez em quando, você e o Robert Vani, o Dr. Robert Vani, saiu, muitas vezes, a avaliar os cursos de outras faculdades. Como que aconteceu essa habilitação para trabalhar, de representar o MEC nessa avaliação de curso? Quais são os critérios necessários? Bom, o MEC, ele é um órgão do governo que faz autorização e reconhecimento de cursos nacionais. E, há um tempo atrás, o MEC abriu um concurso público para avaliadores, no qual eu e o Robert Vani nos inscrevemos no concurso, e fomos selecionados. Então, foi dessa forma. Foi uma seleção pública. E, anualmente, é feito um treinamento para esses avaliadores, e eles nos solicitam os nossos serviços para ir avaliar as instituições de fora, geralmente fora do seu estado. Então, a gente vai fora do Paraná fazer avaliações. Eu faço avaliação de curso de farmácia, que é a minha área de formação, e o Robert Vani faz avaliação de cursos de bacharel em direito, que é a área de formação dele. Ok. E, sobre a faculdade, se eu for abrir uma faculdade nova hoje, eu tenho que pedir para o MEC reconhecer... Exatamente. Então, o primeiro passo é solicitar a abertura de uma faculdade numa região que quer se instituir essa faculdade. Após autorizado, claro que tem vários quesitos legais para ser verificado, é solicitado, enviado ao MEC, um projeto de um curso. Esse projeto, ele tem que ter uma necessidade na região para ser aberto. Aí, o MEC, ele envia esses avaliadores em loco para fazer uma verificação das instalações. Ok. Não adianta eu querer fazer uma faculdade de fabricar chapéu de paco. Não, não adianta. Tem que ter demanda. Tem que ter uma demanda para a região. Então, eles avaliam os dois primeiros anos do curso. Uma vez autorizado, o curso pode começar a funcionar. Então, ter o vestibular e começar a funcionar. Quando a turma estiver no último ano do curso, o MEC retorna para fazer o reconhecimento do curso. E aí sim, que os diplomas desses alunos podem ser validados nos conselhos de classe dos cursos. Se o curso... Então, uma faculdade nova, com um curso novo. Se o curso não for reconhecido pelo MEC, o aluno deve proceder de qual forma? É, caso o curso não seja reconhecido, aí a instituição, ela tem que arrumar meios para realocar esses alunos em outras instituições onde tem esse curso reconhecido. Ok. Saíremos agora para um breve intervalo e já retornamos em continuação com a entrevista com a Simone Colli. Da fala. Tá voltando? Eu começo de novo, mãe.